Música 안녕하세요 안녕하세요 네 선생님과 함께하는 탁구교실 송현동이라고 합니다 네 윤교훈 PD라고 합니다 네 반갑습니다 네 오늘은 하은씨가 결근을 해서 네네네 공교롭게 저희 둘이서 촬영하게 됐는데 네네네 일단 오늘은 그 하은씨가 이제 초보자 단계이다 보니까 네네 동호인분들이 원하시는 포핸드 드라이버 같은 경우에 동호인분들이 굉장히 좋아하는 기술이거든요 네네네 그래서 오늘 포핸드 기술 중에서도 커트볼 드라이브가 있고 랠리볼 드라이브가 있는데 네네네 랠리볼 드라이브도 전진 중진 후진이 있겠지만 네네네 커트볼 드라이브 같은 경우에는 후진에서 나오는 경우는 거의 없죠 커트볼은 거의 없죠 그렇죠 왜냐하면 볼이 거기까지 날라오지 않고 네네네 보통 커트볼이라는게 게임에서 이루어졌을 때는 초반 단계에서 이루어지다 보니까 네네네 보통 초반에서는 짧은 플레이들이 주로 많잖아요 네네네 그래서 그런 이유 때문에 커트볼 드라이브는 후진성에서 뒤에서 드라이브를 거는 경우는 거의 없기 때문에 네 오늘은 은차적으로 커트볼 드라이브를 약간 앞에서 네 약간 왼바운드 볼이나 네 약간 어중간한 볼 네 이런 볼들을 드라이브 거는 것을 한번 배워보도록 하겠는데요 네 일단 커트볼 드라이브도 크게 나눌 수가 있죠 어떻게 나눌 수 있나요 커트볼은 일단은 루프성 드라이브 네 그리고 이제 저희가 상대방이 커트볼 양이 많았을 때 이제 만드는 과정에서 루프성 드라이브 하나 있고요 네 그리고 이제 강하게 거는 거 제가 이제 특점 내려고 강하게 거는 거 하나 있고요 네 야구로 얘기하면 뭐 1루타가 있고 네네네 홈런성을 만들 수 있는 결정구를 만들 수 있는 파워드라이브와 루프성 드라이브를 크게 나눌 수가 있겠죠 네네네 근데 게임에서는 정말 루프성 드라이브나 파워드라이브 둘 다 중요한데 네 초보자 단계에서는 뭐가 더 중요한가요 루프성이 제일 중요하죠 그렇죠 왜냐면 초보자 단계에서는 어 본 미스를 줄이는 게 되게 중요하잖아요 그렇죠 일단 미스 안 하는 게 제일 중요하죠 동호인분들이 조금 오팄이신 게 네 그 선수들 같은 경우에는 상대방이 선수고 네 또 워낙 이제 훈련도 많이 돼 있고 또 약하게 치게 되면 상대방이 많이 받을 수가 있기 때문에 네 실질적으로 루프 드라이브를 선수들 경우에서는 많이 안 걸기는 해요 네 하지만 동호인분들 입장에서는 루프성을 많이 걸어주면서 상대방 미스를 많이 유발하면서 게임을 할 필요성이 있죠 그렇죠 네 그래서 오늘도 그래서 포인트를 루프성 드라이브를 좀 배워보도록 하고 네 그 이후에 좀 선생님이 좀 강하게 드라이브를 거는 것도 팁을 좀 알려주셨으면 감사하겠습니다 네 알겠습니다 네 그럼 먼저 루프성 드라이브 먼저 해볼까요 네 먼저 시범 보여드릴게요 하겠습니다 네 O que é isso? Bom, a primeira vez, foi a pergunta sobre o sistema. Primeiro perguntar sobre o sistema de lufthundryvê ter as duas vezes de algo que eu tenho há de fazer. Espanhol a termina que possui uma lei. Um exemplo eu só primeiro que eu quero dizer A equipe do grupo é claro, A equipe do grupo é antes de se levantar parte do grupo. É uma vez que o grupo está levantado, a gente pode pegar isso aí. Nós estamos lá no meio do grupo. poca que gigante. basta não se aprecer então mas não mais acabamos a sua jogada exemplo dessa��dação quanto a machen naface quem est arrow a primeira vez que edito ROOP Conetar-es 해야 hymne ASA CAPE ALICHE target com A DRIVE 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 сок側 essa função é uma fark¹ Y subconscious A DRIVE DRIVE DA ASA M狙 много código-Это apenas relacionamento mas este momento, assim como o Dr. DICE, um pequeno princlauf em ter um pequeno aqui. então, o Dr. DICE, um pequeno, CMO aqui empeater de energia para ter um pequeno também. agora, o Dr. DICE, um pequeno de energia ao Dr. DICE, um pequeno de energia para ter um pequeno aqui para o segundo. OK, é como vocês podem se... Então, a forma como continuar de akingir? Entre membros de Kindern podemos fazer se šbebrando, crinô, sem serbável. Aqui os deaca brancos é o ponto ideal. Então, levantada dije a então viaeken. Então, eu não posso fazer questão de atorITYchendo no sentido. Não pode ser mais confortável, mas a parte do lado dos esgolores. A questão é muito difícil de falar. Eu estou filmando um pouco de acústas de livro, Nosso que você tem que ver se eu lhes ou não. Essa é a dica para o lado do lado dos esgolores e por cima do lado dos esgolores, A parte da frente das esgolores e os esgolores e das esgolores. Então, aqui vocês mande o segundo扣 de direção da sua SU Então, cada uhul dos direcion do seu belo de frente. Cada um dos direcion do seu esforço de frente ao seu lado. então... Lope é o Lope giờ.. 所以... Wenn você братa bar com o Beleve doeu fazer uma éléments queimaricks, ... então Ele virá do seu canal sobre o Naqueta deressive Bale dos other 쏟lUM, dec shorts e as otro lado errado... que eu42 e estou remonuccante lying para quê... E aí, a gente faz isso. E aí, ainda vocês vão usar o patrón. まあ, eu tenho um pouco de noção. Então, eu tenho um pouco de noção que eu tenho. Então, eu tenho um pouco de noção de noção de noção como você sente que é um pouco forte. Eu tenho um braço de noção de noção que é muito importante. Então aqui é o absurdo, mas o absurdo, mas o absurdo, mas o absurdo do cabelo. Então quando o absurdo, o absurdo do cabelo, a parte de cabelo, o cabelo, e o cabelo de cabelo. de forma reduzidação e direi que você vai achar. E outra coisa que até nós estamos falando, Lufthund dhraivr. Litvr. Mais rapidinho para um rife. Litvr. 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 A simples bol prazo ir em cima. Então você pode acelerar o chão ou não? Ah, a segunda bol? Então a segunda bol prazo ir em cima quando A segunda bol prazo ir em cima A segunda bol prazo ir em cima. Ou é o melhor para ele ir em cima. Não é porque eu entrei o chão. A segunda bol prazo ir em cima. A primeira bol prazo ir em cima. Então você pode ser a segunda bol prazo ir em cima. Então, depois de que a entrepreneurial, a segunda cheia, a principal foi o impulso. Então, a Sister que a hotelhafta, a principal foi para o impulso. A principal dele foi車ット, a principal foi o pulso. Ele fez o pulso de som. Então, a Opposite Drive deve ser um pulso. Então a Secaibility foi curto curto, a parte de baixo para entregar, a parte daérieur. Sim, a principal dele foi curto. isso é que é muito difícil porque é muito difícil mas não faz tempo porque é um espaço quando a time do tempo se você for atento para cá ainda não faz tempo mas e eu acho que se você tem um pouco menos perto de você. e eu acho que você tem mais isso. Tudo bom quando você tem mais tempo, também, o avião, a primeira vez que você vai lá, eu acho mais a opção, mais a primeira vez que você está fazendo, a primeira vez que você está fazendo, você começa a opção, você tem mais a consequência disso. Eu acho que um avião sobre a opção, eu acho que você está fazendo. eu acho que piúha, o avião a opção, vai primeiro tempo e você está fazendo. Qualquer um avião aumenta de duas vezes. mas não tá aí do jeito. A primeira vez que eu vou fazer, Então...шеmagemente, os recursos queimados vão pelar tendo duas por pass downtime. E aí Burden dos grandes com que osoland mais do tempo da coriloção Sim, a correria bastante nasce. Quanto a correria muito muito. Então, o se o foi prakes do tempo, o local e o direita de coro. Que o que é o torno de coro, e a correria bastante. Então o movimento de coro. Nós fazemos a correria de coro, de coro do tempo. Iso, do movimento da coro do tempo que é um movimento. Sim, sim. Então, isso daqui depois de direção de direção, mais um pouco mais de direção de direção. Primeiro, eu vou mostrar para vocês. A gente só faz dois prazer de ver a mais. A gente já passou o seu atalão a cabeça de frente a uns 20 anos. A gente já se vê ver a mais um pouco de frente a frente a frente. Masque usando a frente e se sentiu muito difícil de frente a 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 frente. e o sombrio, é o sombrio para o sede de apoio, aqueles que forem bitaren da parte de direção, mas depois de direcionamento, como uma forma de direção, dia do impacto, o movimento lateral, depois do trabalho com isso. Eu quero dizer para o sentido pessoal de direção e Playstation das direções vai ser um básico. E porque, a cíffula e a cíffula com doี de bateria, a escolta de bateria de bateria novos da quando é limparamento, Então, a cíffula tem uma diferença entre eles. Espero que você tenha falha de bateria, tudo o primeiro. Sim, eu tenho outra pergunta. Não? Sim. Então, o segundo é o segundo que você quer fazer uma forma de bateria. Para o segundo, o segundo, o segundo. O segundo, o segundo, o segundo do regime de bateria? Os dois ou dois atrás por aí, Na alma já eu pedi antes do time. Sai de dança tocante é pronto. A gente já está bem mexendo, a gente não consegue mexer. Mas mais mexer. A gente tem mexer com chico, a refletir é só mexer. Então ele quer mexer em pequenos, fusca, mexer e mais mexer. Mas o homem é mexer, mais mais mexer. Então a gente vê mais prazer. Então a gente tem ativinática. E não se mexer. Eu faço o processo de queimando. Eu faço o processo de tomate. Então... Jato como ele fala? Claro... Mas depois de finaliza, Ele tem a cortebra drive de volta que o começo de queimando. A cortebra de avante é claro. Então o processo de tomate só para não matar a caso. A cortebra do avante é claro, Daqui da potência está OTRAC, A parte do avante é claro. Isso aí já está criado. Aqui é o lado de trás. Eu me vejo láquia, depois de cima. Primeiro, o lado de baixo. E embaixo de baixo, o lado de baixo. E embaixo de baixo. Tiretendo aqui do palco na french do palco, e aí, dois paços dicas de palco na cima do palco. E assim dhes a pad... Simão, eu não só vou levar ali. Aqui é um pouco aberto. Então, vamos lá. e então a finalização está bom. Então, esses links de palco tem quase que estabilmente. Empecبد. Seing de quaciente atualmente era empec Mist encecado. Empecبد. Mas agora, ela tá no preço de um empecبد. Mas então, eu começo de um empecبد? Eu começo de um empecبد. Empecبد, eu começo de um empecبد. Eu começo do empecبد. Agora, eu começo de um processo. Eu começo de umo, então eu começo a um tempo. Mas aqui mesmo, eu começo de um tempo mais forte. Eu começo de uma noção mais difícil. Não levamente. A sombra-cópica. A espiral da caminha, mais direto também a mais leve. Isso também toma mil canas de avanço. A condição do governo é muito bom. De acordo com vocês, o jeito de entender a melhor. A verdadeira verdadeira, Então, eu vou te dar uma pergunta sobre isso. Como é que a gente não sabe que tem mais serviços, não, não tem mais serviços. A gente não sabe como você pode fazer uma coisa muito rápida. Então, a gente não sabe como você pode fazer uma coisa mais rápida. Não, não sabe como você pode fazer uma coisa rápida. Então, a gente tem uma coisa que não tem que fazer uma coisa rápida. Então, a gente tem um tipo de cortes que vem aqui. Eu quero mostrar essa questão de vitor se tornado, gente? O que eu resolvi dizer. Ann��들이 aqui, um nível de direção. A bits de direção, quando eu estou até aqui, um nível de direção, isso é um nível de direção que eu tenho de direção. Não tiones de direção. Quero dizer, tata do tipo de direção. NERCLE. NERCLE. Digo de direção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Eu quero saber como estão emки mas não. Quando começamos a ter vinhais, cabelos não saibam e você pode usar para cima. Outdoor se achar para cima. Eu acho que os avionistas são muitas vezes. Então, se traz vinhais de polo, a cor da Vinhais, como o Dravos usou, com os avionistas estão estavam feitas. Devehamos aqui agora e depois as vinhais, não pode senão, a frente de lado, a frente de lado, a frente do lado. Sim, o professor tem um grande e uma coisa importante, mas a gente vai me dar um pouco de volta, a frente do tempo de volta, a frente do tempo, a frente do tempo, a frente do tempo A gente tem que pegar para ele que não pode acontecer. Mas acho que eles não possam fazer mais. A gente tem que pegar para eles queiram prismo do mesmo. Só que você tem que pegar a direção do lego para quem ele, quando ele não consegue que pegar soa que ele deose 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 Reid. Então, a gente também tem que pegar com os car我ão. A gente também tem que pegar o leurs 역sos e eu não posso mostrar que E aqui, o pai vai fazer um pouco mais rápido. Aqui eu vou mostrar pra mim o pai. Eu vou mostrar pra mim, ou não? Eu vou mostrar pra mim maisVIDA que não deu para alterar o outro. Eu acho que tem uma ideia de alterar o outro, a terceiro que eu fiz e feita não é ótima. Porque eu estouokenvando um pouco antes de fazer o outro lado. Então a gente que a gente tem esse tipo de ponto de setor é a tucco, então a gente tem que ver de setor que eu então, então a gente entra ele quando acha que tem um ponto de setor que eu tenho aqui, aqui tem o ponto, ele tem que observar o ponto brug não tem porque fica do ponto. Então pede enviar o ponto de setor que o ponto de setor que eu faço e tem que se fai, E para o o por, como o por aqui você pode jogar outro lado não, mas eu e bola mas o por aqui porque vou jogar o por 30 cm assim eu vou jogar o por aqui o por aí o por aqui carterO Então, aqui e o pão aqui está ali e a bola mais sobre 50cm de cima e os pão aqui está ali e a bola mais sobre 50cm de cima e a bola mais sobre esse aqui está aí, certo? Kétiko고 que, tem que ficar aqui está a maio a vocês aqui para começar a eles E o pão aqui está a強a essa vitória Nao aqui está a praia, ele vem nao a praia, ele vem nao a praia, ele vem nao aqui está aqui a praia, ele vem nao mas se aqui em Pirata, eu não consigo estação em Pirata, 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 Pirata Pirata, 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 Pirata Pirata, 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 Pirata e Pirata então ele não pode picar. ele não pode picar strutagem se derribe mais se esse dia e ele, ele vai cando na conta Então eu posso dar uma direção para a frente, a frente, a frente, a frente, a frente, a frente e a frente. Isso é a melhor forma de fazer. Mas a gente pode fazer isso. Mas você pode fazer isso mesmo. Então você pode fazer isso mesmo. Então a gente começa a por cima. Então, a gente vai fazendo o alimento. Isso significa que vocêsem bem, você vai lá. Você vai lá, você vai lá, você vai lá. você vai lá, você vai lá. Você vai lá e sua duela. Você vai lá e sua duela aí. Mas doente quando estão aqui, a gente tem essa questão, em palavras-se, quebra que você vai lá? Isso é isso. Sim, você vai lá. Que podia era instar. Polo de manqua sobretudo. Porque bol tág yaptos antes de guardar a posição de salão. einfame não ter На quieras sozinhaég. Quântico. Notikan. Corbido mas contra o braцо é o braço. bote. Você pode me pegar e para ali kommt e para cima. Por isso eu clina la vez deiresicking. Sao? Quearrive. �화로 ante. Mas e do preparation. Agora a liderColha do dia. Cosafe significa? Que Chue, moda pode manter seu braço. Porque os parceiros que as pessoas muito se apresentam com esse lado também em um propósito, aí no meu pai ehhum era muito importante Tchau, mesmo que direi à mão pra direi dele, a mão pra direi dele e a mão pra direi depois da mão pra direi dele eu tenho tempo, você não tem tempo de fazer isso. se você não tem tempo de fazer isso. eu tenho tempo que eu tenho tempo para você soar. eu tenho tempo em tempo. quando você não tem tempo de puxar, você pode utilizar esses pontos? eu tenho tempo de puxar. então você pode você fazer isso daqui do que você não tem. eu tenho tempo de puxar aqui. eleição para o seu tempo, pois eleição para o seu tempo, eleição para o seu tempo, eleição para o seu tempo, além do seu tempo Greenville, eleição para o seu tempo, eleição para o seu tempo. ного então isso é preciso entender. QuemOSE PODE A Ludovic pode deixar de ajuda. Desculpe. Eu acho que eu acho que era assim. Eu acho que é feita. Então, agora eu vou mostrar aqui do Wario e Fundo de Gain. Eu conclui muito a de falar com as dois de Gain. Eu sou a você também. Eu sou a seu interior. Eu tenho muito tempo. Eu sou eu agradeço. Eu acho que eu sou eu aprendi. Eu ensucioso de Fundo de Fundo de Fundo de Fundo de Fundo. Eu sou eu sempre para falar da Fundo de Fundo de Fundo. oi, eu já tinha ouvido a vida maior que eu estava�� e eu meia de rapido isso não know se eu aprendi a internet então eu meia que eu sei que isso Porque eu sou ele, quando você está em 1.1 por lá você tem a관이 de somers y colocado, de somers não estão Mas aqui na descrição Tem um referência pra bem, a gente se quitam as pessoas Vocês já perguntam assim após os meusQuierem Então, eu acho que eu sou a gente mais ouvir o que eu acho que é possível. Eu acho que é isso aí, eu acho que é isso aí. Então, eu vou fazer isso aqui, e eu vou fazer isso aí. E agora eu estou aqui. E então, eu vou fazer isso aí. E aí, eu vou fazer isso aí. Obrigado. Obrigado.